É pra dançar, se pára da caju! Essa mulher está matando, de espinara em coração Por mais que eu queira esquecê-la, minha alma desacabou Meu coração é espinara, ferido, abandonado Não sei porquê a vida me trata assim Por favor, alguém me tira essa dor Ah, coração é espinara Ah, como me darei amor Ah, coração é espinara Ah, como me darei amor Como dói, como dói coração Quanto sozinhos ficamos Mas não se esqueça, mulher, que algum dia dirá Ai, 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 como me dói esse amor Ah, coração é espinhado Ah, como me dói esse amor Ah, coração é espinara Ah, como me dái amor Como dói ser esquecido Coração é espinara Coração é espinara Coração é espinara Coração é espinara Ah, coração é espinara Essa mulher tá me matando Me acertou o coração Por mais que eu queira esquecê-la Minha alma me diz que não Meu coração magoado Ferido e abandonado Não sei porquê a vida me trata ela assim Por favor, alguém me tire essa dor Ah, coração espinhado Ah, como me dói esse amor Ah, coração espinhado Ah, como me dói esse amor Como dói, como dói coração Quanto sozinhos ficamos Mas não se esqueça, mulher Que algum dia dirá Ai, ai, ai Como me dói esse amor Ah, coração espinhado Ah, como me dói esse amor Ah, coração espinhado Ah, como me dói esse amor Ah, coração espinhado Ah, coração espinhado